Parnelli, seu boca de letro! Vamos lá, eu tô chegando, pode falar o que você quer. Chega pra cá, vamos pro Boteco? Só se for agora, vem por aí, então. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Barnelli, morô, já tô chegando, Só se for agora, vem por aí, então. Só se for agora, vem por aí, então. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Ela que é o bicho nega, ela que é a caminha, Ela que a casa caiu, ela que eu me não via, Ela que eu me ligar, já me ganhou os custos. E se a mulher ligar, eu vou pra lá de novo. Ela que eu me ligar, já me ganhou os custos. E se a mulher ligar, eu vou pra lá de novo. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Vamos pro Boteco, vamos pro Boteco, Bebê com a mulherada, suar e chucar neco. É, fico, bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Oh, parceria, solte o leitrão. Não se diga o que eu não vai ser. Solte o leitrão. Vamos pro Boteco. É, fico, bebê com a mulherada, suar e chucar neco. Ela que a casa caiu, ela que eu me não via, Ela que eu me ligar, já me ganhou os custos. E se a mulher ligar, eu vou pra lá de novo. Ela que eu me ligar, já me ganhou os custos. E se a mulher ligar, eu vou falar, eu vou falar de novo. Vamos no boteco, vamos no boteco, beber com a mulherada, sua e o chifra-teco. Vamos no boteco, vamos no boteco, beber com a mulherada, sua e o chifra-teco. Oh, tô com o beco! Aquele abraço, menino! Vamos no boteco, vamos no boteco. Vamos no boteco, vamos no boteco, beber com a mulherada, sua e o chifra. Vamos mexer o caneco. Não me acompanha quando sou novela, hein?